Olá famílias, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o período de matrículas e rematrículas que está aberto de 12 a 29 de setembro para o ano letivo de 2024. Esse ano nós temos algumas alterações. A rematrícula, ela deverá ser de forma online por meio do formulário que vocês já receberam no grupo de WhatsApp do filho de vocês. Então é só entrar no link, fazer toda a inscrição, anexar os documentos e finalizar. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a central de matrículas que fica no ganha-tempo poderá auxiliar nesse processo. As matrículas novas devem ser feitas de forma presencial, sendo aí a primeira vez que a criança vai frequentar a escola. Lembrando que as vacinas devem estar atualizadas para que o PSF possa emitir o comprovante de vacina. Então você que ainda tem uma vacina desatualizada, procurar rapidamente o PSF para obter esse documento. A troca de período ou escola só será aberta em dezembro. Então você que deseja mudar seu filho de unidade, procurar o ganha-tempo, a nossa central de matrículas, no mês de dezembro. E as crianças que vão para o sexto ano da rede estadual, ainda será aberto o período de matrículas. Não é nesse momento. Então pedimos que as famílias se atentem ao período de 12 a 29 e realizem a matrícula ou a rematrícula do seu filho para o ano de 2024. Tchau, tchau.